Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E aí E aí